Serginho, a gente tá aqui relembrando momentos de Cabeção. Tem o seu lance no funk também, a Laís mandou um funk com você. Eu tive uma ideia brilhante. Cabeção já rima com Malhação, né? Você topa fazer aí uma música do Cabeção homenageando Malhação? Com certeza, até porque eu sei que aqui no video show as versões, quando rolam, são bombásticas, entendeu? Vai dar pra cantar? Ah, coloca, vai. Tô pronto. Vocês estão preparados aí, Dino? Preparadíssimos pra homenagear o Cabeção. Então, só na caixa, DJ. Vou relembrar do Cabeção que aprontou na Malhação. Vou relembrar do Cabeção que aprontou todas, todas, vai. Vou relembrar do Cabeção que aprontou na Malhação. Vou relembrar do Cabeção que aprontou todas, todas. De saída eu lembro gigabyte, quero point bombava até tarde, todo mundo me achava um prego, mas ganhei a Miyuki levando ela no meu lé. Mais que mundo pequeno, agora eu tô lembrando, só saia perdendo, entrando pelo cano. Meu parceiro Mau Mau me deixava na mão, pegava o Obromóvel, passava o rolo de montão.